Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Bom, já estamos aqui sentadas depois da trilha da vinheta mais chique que nós temos aqui no Acaso é sua. Boa tarde, Vanja. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de volta. Eu também. Uma semana. Parece que tem tantos dias aí. Nem parece que são somente sete, né? Esses dias você estava aqui, mas parece que faz tanto tempo, né? Parece. Vanja, é sempre um prazer te receber aqui em casa. E hoje essa pauta que eu confesso que quando a gente estava conversando no offline, nos bastidores aqui do programa, eu fiquei pensando, nossa, que ousada falar sobre criptomoedas, né? A moeda digital, a Bitcoin, que é a mais popular delas, né? E a gente está falando de um modelo de negócio, de um tipo de transação que pode até já estar ocorrendo aqui no Brasil em grandes centros, né? Principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Mas eu te pergunto, já tem empresário, né? Vendedor, comprador aqui em Três Lagoas interessado neste modelo de compra e venda? Não, não tem. Não tem pelo único fato de ser uma questão muito nova, né? A moeda Bitcoin é uma moeda que ela se tornou até um pouco escassa, porque no mundo só tem 21 milhões. E quem tem essa, quem domina essa, já essa moeda, ela tem uma supervalorização já. Então, assim, hoje no Brasil tem uma construtora que já está dominando muito bem esse tipo de negociação. Além dela ter o produto dela, ela também é retentora da moeda. Nossa! É. Quase que um cartel. Exatamente. Então, assim, hoje as imobiliárias, né? Nós vamos ter que passar por um processo de aprender a lidar com essa situação. Porque é o seguinte, nós não aceitamos muito bem o banco digital. Muita gente hoje usa o banco digital por várias funções. Às vezes nem sabe por que tem o banco digital. E a moeda, tanto a Bitcoin como a criptomoeda, ela tem suas particularidades em várias situações. Primeiro que o Brasil ainda não tem uma legislação definida com relação a isso. O segundo ponto é que nós temos uma cultura, né? Que a gente aprendeu a poupar dinheiro em caderneta de poupança. Então, aquelas pessoas que são mais estudiosas do mercado financeiro, elas começam a comprar a moeda. Às vezes por uma situação de vou ver o que vai dar, vou me aventurar. Mas tem gente que entra de cabeça e consegue fazer um, assim, reter um bom valor. Porque hoje, se você fizer algumas pesquisas, a criptomoeda e a Bitcoin, ela chega a ter, às vezes, um valor até superior do dólar. Pela escassez dela de mercado. Aí você vai me... Aí tem as outras questões que a gente tem que pontuar. Como que é feito esse tipo de transação? Tem o mercado Bitcoin. Nós temos hoje uma plataforma, que é o mercado Bitcoin, que é onde lá você entra, você se cadastra, né? E de lá você começa a fazer os seus investimentos. É possível comprar? É. Porque nós não vamos ter intermediários. O que são os intermediários? É a questão de, às vezes, você ter que passar por um órgão, né? Ou tirar alguma certidão, alguma coisa. É a mesma coisa que eu tô aqui com você e eu resolvo comprar o seu sapato. Nós não temos muita burocracia para a compra. Mas o Brasil tá tendo uma maneira de estudar para ter uma legislação. Porque todo brasileiro tem que pagar um pouquinho, né? De alguma forma, o governo vai criar alguma situação para essa questão da moeda digital. A gente tem que repassar alguma coisa para o governo. Porque hoje os bancos digitais, eles são isentos de várias situações. Mas o Banco Central, ele teve lá uma condição para a existência dos bancos digitais. A outra evolução que nós temos, que nós não podemos deixar de lado, né? Hoje a gente consegue pagar um imóvel por Pix. Então, assim, é um insight que eu quis trazer hoje aqui na nossa casa. Porque é um mercado que vai crescer muito. É um mercado que quem gosta de investimento imobiliário, que gosta de ter uma valorização do dinheiro, pode dar atenção e estudar isso. E hoje a cidade que mais está fazendo esse tipo de negociação é Miami. Nem é aqui no nosso país. Não é aqui no nosso país. Mas tem muitos brasileiros que estão em Miami e estão fazendo esse tipo de negócio já. Por quê? Essa construtora que nós temos no Brasil, ela também já trabalha fora com o mesmo sistema de pagamentos. Você está apontuando, Vanja, que é interessante para essa pessoa que pretende fazer como investimento. Investimento. Eu quero vender o meu imóvel e receber em Bitcoin. Mas porque eu, compradora, qual é a vantagem para mim comprar em uma criptomoeda? Para mim vai sair mais barato? Ou no fim das contas, saí elas por elas? Não, porque vamos pensar assim, ó. A sua moeda, que é a criptomoeda, ela já tem um valor, certo? Certo. Se eu chegar a transformar ela no valor real do imóvel, você vai estar deixando um pouco de criptomoeda guardada. Vai sobrar dinheiro para você. A outra situação que a gente vai viver aí nessa transação é quem estiver vendendo para você na criptomoeda, às vezes com a oscilação do mercado, quando ela recebe essa criptomoeda, nós podemos ter uma oscilação onde ela desvalorizou naquele momento. É tipo ir no Paraguai e comprar em dólar. Exatamente. É uma oscilação. A bolsa de valores, ela não tem as suas oscilações diárias. Tem gente que um dia investe lá tanto, na mesma hora, no mesmo dia, antes de fechar, minutos antes, ela está em queda. Então, assim, por que eu achei interessante a gente tocar nesse assunto? E daqui para frente eu quero trazer mais exemplos disso, porque é um mercado que eu estou estudando muito. Porque eu acho importante, da mesma maneira que tem os curiosos que vão conhecer a bolsa de valores, eu também acho curioso você se atentar ao que é um Bitcoin e o que se tornaria uma criptomoeda. Porque hoje a criptomoeda, ela não é só a parte imobiliária, ela já está se estendendo a outros tipos de mercado também. Mercados comuns, em farmácia, lá nos Estados Unidos, se faz essa troca, é comum. Porque essa troca é feita dentro de computadores. Você com o celular, eu com o meu aqui, eu tenho meu produto, você me repassa, eu te repasso. Certo? Que os Estados Unidos já saiu na frente, né? Ele já tem uma legislação, já tem toda uma organização digital para acontecer isso. Você comentou isso, né? Legislação aqui no Brasil, isso não está regulamentado em lei. Não está ainda regulamentado em lei. Então, na prática, eu não posso vender um imóvel, nem comprar um imóvel pagando em Bitcoin. Só com aquela empresa, que é o que eu estou te falando, que é uma que nós temos no Brasil. Mas ela faz imóveis aqui, ela é a construtora aqui? É, mas o diferencial dessa construtora é que ela já retém a criptomoeda. Ela já tem ela dentro do portfólio dela. Mas ela constrói imóveis no Brasil ou são nos Estados Unidos? Não, nos dois, com o Brasil e Estados Unidos. Ela já está transitando nos dois mercados. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma situação, que foi uma das reportagens que eu li. Um brasileiro que tem muito feito isso é o Roberto Justus. Que às vezes a gente vê ele ali só apresentando um programa ou lá com a empresa dele, mas ele vem usando esse tipo de compra de imobiliária o tempo todo. Então a gente vê que é uma pessoa muito à frente. À frente já, né? À frente já. Então assim, eu acho... E você, Vanja? Você é uma aventureira aí das criptomoedas? Eu, pelo fato... Uma curiosa. É, eu pelo fato de eu estar mais estudando, mais tendenciosa essa situação, para eu me poder informar melhor o meu cliente, eu estou meia tendenciosa assim, a fazer, a arriscar um pouquinho. Nadando por esses mares. É, porque tem gente que às vezes está com o dinheiro parado, né? É que nem eu estava falando, a cultura do Brasil, nossa, aquela que nossos avós, nossos bisavós, quando foi criado o banco, quando foi criada essa situação toda financeira, a gente poupava aonde? Na poupança. Sim. Quem não tinha uma poupança, ia morrer... Era o mais seguro. Era o mais seguro. E hoje, graças a Deus, né? Com toda essa criação digital, com toda essa internet que a gente tem um acesso muito rápido, a gente pode se aventurar. Pode ter risco? Pode. Sempre tem. Sempre tem. Não tem nada 100%. Por isso que eu ainda falo, o mercado imobiliário é um mercado que ainda a gente consegue ter os melhores investimentos, porque a perda dele é muito pouca. Mas, tendo consciência na compra, né? Para depois não achar que levou uma vantagem e não levou. Legal. Vanja, hoje foi o primeiro dia que a gente trouxe esse assunto aqui na Casa Sua. Eu espero ter novas oportunidades, novos temas a respeito disso, porque é um assunto que está justamente nascendo ainda, né? Eu pretendo até, na outra oportunidade, eu posso vir com outro assunto, mas eu quero até deixar um pedacinho para isso. Eu andei estudando, o Banco Central realmente vem criando já uma situação já para ter essa legislação, para ter esse movimento todo, né? Então, eu ainda quero voltar a conversar sobre isso, porque eu acho isso muito importante no termos de investimento, às vezes até para guardar um dinheiro, algo assim. E vamos ter novidades, muito em breve, eu tenho certeza disso. Vanja, muito obrigada, te espero aqui quarta-feira que vem, porque a casa é sua. Obrigada. E o bolinho não vem. E o bolinho não vem. Ô, produção, deixa eu puxar a orelha aqui da minha produção, cadê o bolo da Vanja? A Vanja não esqueceu do bolinho, hein? Achei que eu ia estar aqui. Olha que dura ao vivo, meu Deus. Gente, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Help e hoje tá babadeira, viu? Fica por aí, é bem rapidinho. Fica por aí, é bem rapidinho. Fica por aí, é bem rapidinho.